A serotonina, ela é produzida quando a gente realiza atividade física, por isso, praticar esportes, né, não precisa ser nenhum atleta, nada disso, mas que você tenha o hábito de fazer atividade física, isso é extremamente importante, tá? Então, a serotonina é um neurotransmissor totalmente relacionada com a atividade física, tá? Então, ela tem uma relação direta com o humor, ansiedade também com a questão do apetite, tá legal? A falta desse neurotransmissor gera aquela sensação de solidão e depressão, tá? Tem muitas pessoas que acabam, muitas vezes, aderindo a movimentos, né, gangues, a grupos, vamos dizer, por conta da falta de serotonina. Se tem falta de serotonina, esse sentimento de solidão, de sozinho, de depressão, começa a atingir, tá legal? E por isso, pessoal, que a prática do exercício físico é importante que seja no período matutino, porque é o período que a gente inicia o dia, né, então, ou seja, nós vamos começar nossas atividades, eu tenho que começar o dia bem, para que o meu corpo tenha preparado as substâncias químicas que são necessárias para esse bem-estar, tá legal? Então, se você tem o hábito de praticar essa atividade física, né, como uma das primeiras ações do dia, a probabilidade de você ter um dia com maior rendimento, de você ter mais disposição ao longo do dia, vai ser muito maior, tá? Outra questão, né, principalmente, quando a gente fala desses trabalhos de desenvolvimento pessoal e tudo mais, eles focam muito nessa questão da gratidão, né, ah, você tem que agradecer, se você agradecer, você gera serotonina. Por que que gera serotonina o ato de agradecer, né, por que que a gratidão está relacionada com a produção desse neurotransmissor? O nosso cérebro, ele não consegue diferenciar o que é real e o que é um pensamento, ou seja, né, se eu estou vivenciando, por exemplo, um momento de alegria, um momento de felicidade, ou se eu estou apenas relembrando desse momento que me deu satisfação, o nosso cérebro, ele não diferencia isso. Para ele é a mesma coisa, se você está vivenciando, ou se simplesmente você está pensando em coisas boas que aconteceu com você e tudo mais, tá legal? E o que que acontece na realidade, tá? Quando nós temos esse hábito de agradecer, o agradecimento, ele começa, né, ele parte de uma ação de você começar a enxergar o que há de bom dentro daquilo que você tem, né, você sempre visualizar o lado positivo da coisa, tá? Então, você começa a enxergar as coisas boas que você já conquistou, vai fazer com que você relembre, né, de momentos importantes dentro da sua vida, tá legal? E essas lembranças, como o cérebro não identifica o que é real, ok? E o que é apenas um pensamento seu, ele vai começar a produzir a serotonina, ok? Então, na realidade, há lembranças de coisas boas que aconteceu com você, pode levar à produção de serotonina. Por isso, que muitos desses cursos de desenvolvimento, esses treinamentos de desenvolvimento pessoal, sempre falam que você precisa agradecer e tudo mais. Isso não tem uma... Lógico, não estou entrando no mérito religioso, na crença de cada um, é lógico que isso também tem uma importância religiosa e tudo mais. Mas, cientificamente, a gente consegue comprovar que o ato de agradecer faz com que a gente relembre, ok? De coisas que foram positivas, de momentos que foram agradáveis na nossa trajetória e começa a produção de serotonina, tá legal? Então, esses neurotransmissores, estou vendo o Daniel perguntar, eles são produzidos sim, naturalmente, mas precisam de algumas ações. Então, a dopamina, o que eu preciso muitas vezes para estar produzindo a dopamina? Eu preciso de conquistas pequenas, ok? E aí, sempre que eu conquisto alguma coisa, o meu organismo começa a produzir dopamina. Um alimento, sempre que eu sentir prazer, né, atividade sexual, alimento, ou eu estou ouvindo uma música legal, isso também leva à produção de dopamina. Por isso que a obesidade pode estar relacionada à dopamina. Eu até coloquei um artigo aqui no final que fala um pouco disso, né? Por quê? Porque o alimento, a pessoa sente prazer e, consequentemente, ela produz dopamina. Aí, se ela não tiver um controle disso, ela vai buscar cada vez mais o alimento para dar aquela sensação de prazer por conta da produção da dopamina. Então, essas substâncias, na realidade, a gente pode desenvolver ações que vai fazer com que elas sejam produzidas. Então, no caso da serotonina, prática de atividade física é importante. Lembrar de coisas boas que aconteceu conosco. Ou nos imaginar num momento, ah, eu quero emagrecer 30 quilos, né? Você se imaginar com esses 30 quilos a menos, como que seria a sua vida. Tudo isso, né? Fazer com você reviver esse momento faz com que o seu corpo produza serotonina.